Por favor Quando a noite cai É que eu sinto a falta Que você tem mais Saudade que não passa E nem me deixa em paz A sombra e o amor Que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu Não pode imaginar Os sonhos que me deu E com alta insegurança Me deixou a ver Amei você Sem truques, sem maldade Fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor a ti Preciso te esquecer para me lembrar de ti A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Daí a bola que não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijoutoria Das mentiras, das palavras doces E a cor do teu olhar tão frio Da cerveza, do teu rosto escorre Com o coração vazio E a cor do teu rosto escorre Sem truques, sem maldade Sem truques, sem maldade Fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer o que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Eu fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer para me lembrar de ti A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Daí a bola que não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Das mentiras, das palavras doces Fica amor no teu olhar tão frio Na vermelha do teu rosto escorre O coração vazio Bravo Palmas para o José Obrigado ao Portugal E por nos permitir Fazer aqui o concurso do beijo na próxima semana Eu quero ver todos